Recording Um inimigo se tornou lendário Eles nunca vão saber o que os atingiu Fizia nível 8 Vai para cima Ah cara, ela fechou da minha parte Vou pegar Dois Um Dois Um Pode sonar Um aliado foi eliminado Um inimigo se tornou lendário Muito bom Lá vou eu salvar o dia Ou acabar com ele Inimigo ensurecido Um 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 É um idiota mesmo. Eles nunca vão saber o que os atingiu. Lá vou eu salvar o dia, ou acabar com ele. Na melhor de Piltover. Pera aí! Ou não, nem ligo. Eu sou o meu próprio reforço. Às vezes você precisa fazer a porta. Nossa! Eu não queria matar esse filho. Eu quero entrar com ele depois de Mil叔! Não ligo que isso eu não ligo. No canto! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL